Blogueirinha, safadinha, e aí? Só que é marginal, só que é traficante Blogueirinha, safadinha, e aí? Só que é marginal, só que é traficante E nós é um blood house, tá? Cê não vai brigando, 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 brigando Cê não vai brigando, 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 brigando Blogueirinha, macho, brigando, brigando scheideira, e aí? Cê não vai brigando Só que é reaching,tersc catch Barbar, 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 barbar Barbar, 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 barbar Abeno... Barbar 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 Obrigado.